É, quem diria, hein? Quem diria? O presidente Lula voltou atrás sobre o Vale Carne e disse que a ideia não é dele. Falou bem claro, olha, a gente vai ter debate, a gente vai ter aí uma força-tarefa, a gente vai fazer um mutirão, a gente vai debater sim aí para ajudar as famílias do Bolsa Família, mas essa história de Vale Carne, isso não existe. Foi uma pessoa que enviou esse projeto e aí disse que a gente já está estudando o caso. Peraí, mas os jornais não falaram sobre isso? Escuta o que disse o presidente Lula, tá? Preste atenção, o presidente Lula, durante a entrevista, ele falou justamente o seguinte, ele foi questionado sobre a questão do Bolsa Família e aí, lógico, o apresentador já disse, ô presidente, e como fica a questão aí do Bolsa Família, a questão do Vale Gás? O que foi que o presidente Lula disse? Gente, é triste a notícia que você vai ouvir, tá? Então, preste bastante atenção, acompanhe qual foi a resposta do presidente Lula. Por falar em família, presidente, quem é dependente do Bolsa Família pode esperar um investimento por parte do governo? O Vale Carne, que tanta gente está falando, vai ser incluído nessa? Não existe essa bobagem de Vale Carne. Não existe? Não existe essa bobagem. É uma bobagem muito grande porque, veja, esse aqui foi o seguinte, um cidadão entregou uma carta ao ministro e esse ministro colocou a casa, mandou a carta para a casa civil e disse para a imprensa que ia estudar. O que, na verdade, vai acontecer é que nós precisamos baixar o preço da carne e o preço já passou. É importante lembrar que o preço da carne baixou, sabe? Não baixou o tanto que a gente queria, mas já baixou muito o preço da carne. O que nós precisamos agora é baixar o preço do feijão, é baixar o preço do arroz, é baixar o preço de algumas leguminosas, que aí é preciso aumentar a produção. E para baixar o preço você tem que fazer duas coisas. Ou aumenta a produtividade, ou você vai ter que ter garantia de preço mínimo para as pessoas se motivarem a plantar mais. Ou que não tiver jeito. Você vai importar de onde tiver. Você ouviu aí o que o presidente Lula falou? Esqueça essa história de Vale Gás, ou melhor, esqueça essa história de Vale Carne. Já está aqui muita gente reclamando porque era R$ 35,00 e agora o presidente deixou bem claro. Não tem essa história de Vale Carne. Mas espera aí, deixa eu lembrar aqui logo uma história, tá? Vários sites começaram a divulgar isso, em que realmente houve essa questão, essa situação. Conheço o Vale Carne, programa defendido por pecuaristas. O governo Lula estuda criar Vale Carne de R$ 35,00. Vários sites têm falando sobre isso. Aí vem uma notícia que diz o seguinte, Lula e Petrobras. Disputa interna por controle da estatal, irrita investidores e prejudica a cofre do Tesouro Nacional. Ou seja, um prejuízo grande. Depois que aconteceu essa dor de cabeça no governo Lula, muita coisa foi cortada, bloqueada. E aí até essa possibilidade desse Vale Carne, o governo agora, simplesmente através do presidente Lula, mandou arquivar. Não tem interesse. Gente, é muita coisa que a gente está acompanhando que dá uma tristeza no fundo da alma, viu? Dá uma tristeza no fundo do coração. Quer dizer que essa notícia do Vale Carne, que a gente sabe que vai ter um mutirão, né? Vai ter um grande debate agora, ou nesse mês de março, ou no mês de abril. Ou pode atrasar lá para o mês de maio. Vai ter debate do aumento do Bolsa Família, 4%. Deixaria de ser 600 para ir para 624. O debate do Bolsa Internet. Bolsa Internet, vocês lembram que o presidente Lula prometeu? Eu já vi rumores de que vai sair nesse debate essa questão, né? Esse tema. Bolsa Internet, queremos. Hashtag Bolsa Internet já. Aí vem também a questão do Vale Carne, que poderia ter um debate falando sobre o Vale Carne. Mas pelo que o presidente Lula vem comentando aí, vai deixar de fora essa história do Vale Carne. Outra coisa, há rumores de que nessa força-tarefa o governo possa exigir um pente fino para poder resolver as pendências. Por exemplo, tem gente que está bloqueada há mais de quatro meses e segue todas as regras e ainda não entrou no Bolsa Família. E não é pessoa que mora só. Porque aqueles unipessoais, tem muita gente aqui que compra as regras, mas inventaram a tal da lei que permite só até 16% das vagas para quem mora só. Se passar dos 16%, mesmo que a pessoa cumpra as regras, fica aguardando aparecer uma vaga. Eu estou falando daquelas famílias grandes, famílias com quatro, cinco, seis ou mais membros que ainda estão bloqueadas. Então deverá sim tocar nesse assunto sobre o que vem aí, um mutirão, né? Vai acontecer um mutirão, uma força-tarefa para resolver essas pendências e resolver as pessoas que estão aí nessa situação, nessa fila, aguardando uma situação em que possam voltar de novo a receber o Bolsa Família. A mesma coisa é com o Vale Gás, né? Tem muita gente hoje que cumpre a regra do Vale Gás e não volta. Fica ali, só esperando e não sai. Meio sim, meio não, meio sim, meio não, na esperança de entrar uma nova pessoa e não entra. Então deverá sim nesse debate ser tocado esse assunto sobre a questão do Vale Gás. Por que que tem gente que cumpre as regras do Vale Gás e não recebe? Por que que tem gente aí com quatro, cinco, seis pessoas, família grande e não tem direito ao Vale Gás? E cumpre todas as regras. Por que que há mulheres vítimas de violência doméstica que cumprem as regras e não recebem o Vale Gás? Por que que há famílias que tem algum membro que recebe o BPC e essa família não está recebendo o Vale Gás? Tá? Então, fica atento, né? O presidente Lula deixou bem claro sobre essa situação. Ele foi questionado sobre essa situação e ele disse, olha, não existe essa história de Vale Gás. Ou melhor, de Vale Carne. E aí ele justamente passou a informação que a gente vinha passando também, né? A gente vinha passando essa informação. Ele, a questão aí, o presidente Lula deixou claro sobre isso aí. Ele falou o seguinte, você que não viu, então presta atenção para você acompanhar a palavra do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele falou justamente o seguinte, eu quero que você acompanhe. Veja só, foi o ano de colocar a casa em ordem, foi o ano de arar a terra, de plantar. Agora é que nós temos a obrigação de chamar a sociedade brasileira para junto conosco colher o bem-estar que nós queremos para a família brasileira. Por falar em família, presidente, quem é dependente do Bolsa Família pode esperar um investimento por parte do governo? O Vale Carne, que tanta gente está falando, vai ser incluído nessa? Não existe essa bobagem de Vale Carne. Não existe? Não existe essa bobagem. É uma bobagem muito grande, porque, veja, isso aqui foi o seguinte, um cidadão entregou uma carta ao ministro. E esse ministro colocou a casa, mandou a carta para a casa civil e disse para a imprensa que ia estudar. O que, na verdade, vai acontecer é que nós precisamos baixar o preço da carne e o preço já passou. É importante lembrar que o preço da carne baixou, sabe? Não baixou o tanto que a gente queria. Pois é, você ouviu, né? Então, está aí, gente. Essa questão do Vale Carne, o presidente Lula deixou bem claro. Agora, por que não pode dar essa chance para a população ter esse novo auxílio? Já que existe o tal do primeiro infância, o Vale Gás, tem uns 50 reais para as grávidas, para as famílias que têm crianças de 7 anos. Por que não adota essa ideia aí, já que o país fabrica tanta carne, tem tanta cabeça de gado? Ah, 35 reais é pouco, realmente eu concordo. Agora, quando você junta 35 reais para quem ganha 600, já aumenta. Quem ganha 600, 150 de primeira infância, ganha mais 35, já aumenta. Agora, muita gente agora ficou decepcionada aí com as palavras do presidente Lula. Lamentavelmente, né? Lamentavelmente. Então, o cidadão, para quem enviou essa informação, tá, gente? Esse cidadão, foi o seguinte, ó. Olha, o governo Lula, a ideia foi apresentada por um grupo de pecuaristas lá do Mato Grosso do Sul, foi apresentada ao ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, numa reunião em Brasília. O nome provisório sugerido pelos próprios pecuários seria Programa Carne no Prato. Teixeira disse ter encaminhado a proposta para análise na Casa Civil e também no Ministério do Desenvolvimento Social, né? Que é do Bolsa Família. E aí, os pecuaristas, entre eles, Guilherme Bunlai, filho do empresário José Carlos Bunlai, amigo de Lula e condenado no Lava Jato, acreditam que o projeto possa beneficiar até 20 milhões de pessoas, criando aí a demanda por mais 2,3 milhões de cabeças de gado ao ano. A proposta é questionada por especialistas. E aí, fica aí, né, totalmente aí, depois dessa entrevista, muita gente, né, tomou aí um balde de água fria. Ou seja, essa história de Vale Gás, lamentavelmente, o governo disse, a gente apenas recebeu esse projeto, essa indicação, mas não foi aprovado. Não foi aprovado. É triste, né, gente? É triste. Dá a tua opinião sobre isso, tá? Olha, gente, eu vi muita gente aí já fazendo a consulta no aplicativo que não estava aparecendo o valor e já estava aparecendo. E vi também algumas inscritas dizendo, Alex, fiz minha consulta, deu certo, hein? Já está aparecendo aqui o valor para mim do Bolsa Família. Então, muito bem, tá? Fiquei muito feliz com essas inscritas, né, passando aqui essa informação. Outra coisa, a Caixa Econômica Federal, pessoal, é o seguinte, atenção, hein? Presta bastante atenção. A Caixa vai liberar 6.200 reais, tá? 6.200 reais para quem, Alex? Alex, há uma lista de beneficiários, né, que nesse mês agora, mês de março, infelizmente, não vão receber esse Bolsa Família, tá? Beneficiários que foram cancelados do Bolsa Família. Porém, eu tenho informação urgente para trazer aí com relação a essa questão, tá? A questão que foi divulgada sobre o saque calamidade, saque calamidade. Vítimas das chuvas vão poder sacar parte do dinheiro que estão lá depositado no FGTS da Caixa Econômica. E aí, justamente, para poder reconstruir suas casas, tá, gente? Então, dá 6.200 reais, 6.200 reais, tá? É uma grana boa, tá? É uma grana boa. Então, tem muita gente que está aí questionando sobre essa situação, Alex. Seria uma maravilha, né, se realmente o governo fizer isso aí. Já é lei, gente. Já é lei. 6.200 reais. Agora, para isso, você tem que morar numa cidade onde houve calamidade pública. Nesse caso aí, eu vi várias cidades. Teve cidades do Rio de Janeiro, agora cidades também lá do Acre, né, cidades do Acre. Enfim, tem muita gente aí que tem que estar atento a isso aí. Então, atenção, hein? A informação sobre essa questão é, se você tem dinheiro no FGTS, os trabalhadores atingidos pelas últimas chuvas, por exemplo, no Rio de Janeiro, poderão sacar parte do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é o FGTS, para reconstruir as suas casas. O pedido deve ser feito diretamente na própria Caixa Econômica, com limite máximo de retirada de 6.220 reais. O trabalhador pode solicitar o saco do FGTS de forma digital, no celular, pelo aplicativo do FGTS. Agora, se preferir, pode procurar aí a Agência da Caixa Econômica Federal na sua cidade. As vítimas das chuvas poderão requerer o benefício até o dia 31 de março, tá? Que é o prazo limite, a data limite. Então, para poder sacar esse dinheiro, vocês têm que requerer o benefício, até o final desse mês, dia 31, dá 6.220 reais. Lembro que isso é no Rio de Janeiro. Agora, tem algumas cidades em outros estados que também o governo já estuda essa possibilidade. Por exemplo, agora, no estado do Acre, muita gente está aí prestando desse auxílio, calamidade. Por quê? Porque a alga subiu, teve várias enchentes, então muita gente ficou desalojada, desabrigada. Nesse caso, a recomendação é entre em contato com a Caixa Econômica Federal. Agora, tem que ter um dinheirinho lá na conta do FGTS. Para quem não sabe, essa conta, esse valor só é liberado em caso de demissão. Mas agora, com esse auxílio, calamidade, quando o governo reconhece a Caixa também que há necessidade de liberar esse valor, no caso do Rio de Janeiro já deu ok, até o dia 31 de março, Acre, é cidade onde teve muita chuva. Então, as pessoas que têm dinheiro no FGTS, dinheiro lá na conta, pode fazer já o saco até o final desse mês. E a gente está aguardando a confirmação também em outros municípios. Então, a questão é, a cidade está em estado de calamidade pública, tem gente desalojada, desabrigada devido a essas chuvas, então provavelmente você tem direito a esse auxílio calamidade. Como é que você pode fazer? Procura a Caixa Econômica Federal. Se você tiver dinheirinho aí na conta do FGTS, então o saco pode ser de até R$ 6.220, com essa finalidade, ok? Certinho, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Lembrar mais uma vez, gente, o pagamento começa já na sexta-feira, pagamentos antecipados. Eu já vi muita gente dizendo, Alex, já foi confirmado na minha cidade, está aqui no estado de calamidade pública. Eu já entrei em contato com o Disco 121 e a informação que eu recebi é que sim, será unificado o pagamento. Então, tem cidade, tem gente aí do Bolsa Família, em algumas cidades, que vão receber os pagamentos de forma antecipada, ou seja, quem tem NIS 2, 3, 4, até o NIS 0, vão receber junto com o pessoal do NIS 1, ok? Nesse mês de março, eu lembro que não tem valigais, né? Não tem valigais. Valigais só tem agora no próximo mês, tá? Dia 15 de NIS 1, agora, próxima sexta-feira. Dia 15 também tem o pagamento do PIS para Zé, para quem trabalhou em 2022. Quem nasceu no mês de fevereiro, recebe agora dia 15 de março. E dia 26 de março, começa o pagamento do programa Pé de Meia, né? R$ 200, a caixa já está quase, né, com quase todas as contas. Já passou de 2 milhões de contas digitais abertas e aí haverá uma grande campanha e seu filho vai ser avisado. R$ 200, se você tem um filho de 14 a 18 anos, está matriculado no ensino médio, tá? Estuda escola pública, então ele terá direito aí a R$ 200, serão 10 parcelas, começando agora dia 26 de março, quem nasceu em janeiro e fevereiro. Certinho, pessoal? Tranquilo aí? Muito bem, fique tranquilo que o próprio governo e a caixa vão avisar ao seu filho, né? Pode ser via SMS ou pode ser via extrato, mas a conta vai ser aberta para ele. Esse dinheiro não vai cair na conta do Bolsa Família, deixar isso bem claro, tá? Não há limite de filhos, então você tanto faz ter um filho quanto ter dois ou três. Se eles tiverem 14 a 18 anos e tiver matriculado do primeiro, segundo ao terceiro ano, se cumprirem as regras, cada um deles vai receber R$ 200. Filhos de 19 a 24 anos só têm direito se tiver matriculado no EJA, que é educação de jovens e adultos, ok? E o pessoal do Pernambuco, né? Fique atento, a qualquer momento o calendário será anunciado de pagamento. Mais de 100 mil mães-chefes vão receber R$ 300 e também mais de um milhão e meio de pernambucanos vão receber o abono natalino de R$ 150,00. A gente está aqui na expectativa, né? Porque essa notícia deve sair a qualquer momento, esse calendário deve sair a qualquer momento e a gente, lógico, está na torcida que dê tudo certo. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Muito bem. Alex, tem palavra para hoje? Tem, né, gente? Palavra poderosa, por sinal. Palavra no livro de Salmo, Palavra no livro de Salmo, capítulo 128, que diz justamente o seguinte, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e irá, e ti irá bem. Olha só, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Se teme ao Senhor, se crê em Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador, você sempre agradece pelos livramentos, pelos seus projetos, pelos seus sonhos realizados, até pelos seus problemas. Agradece pedindo bênçãos para a sua família, para você, para a sua casa. Então, se você teme a Deus, ora todo dia, certamente você está no caminho certo. Você se arrependeu dos pecados, está caminhando para e passo, sempre pedindo, Espírito Santo, toma conta da minha vida, esteja no meu lar sempre, em nome de Jesus Cristo. Se você já faz isso, certamente, se você está esperando uma resposta de Deus, pode aguardar que no tempo certo essa resposta vai chegar. Amém, amados? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não é apenas uma ou duas, todas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fica com essa palavra, tá? Aliás, pegue esse vídeo, compartilhe com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas, amigos, está no grupo do WhatsApp, compartilhe nesse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Faz isso, tá? É importante. Você já deu joinha, já deu like aqui, dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o número de inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho, você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado, fiz isso? Estou confiando em você, tá? Pessoal, olha, estou lá no Instagram. Segue a gente no Instagram, lá no blog Alex Silva e estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. O link fica aqui destacado em azul, ok? Deus abençoe a todos. A gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau. Faça uma consulta no seu aplicativo, hein? Tem muita gente aí que estava bloqueada, que o governo já desbloqueou. Faça uma consulta, veja aí se deu certo, ok? A gente se encontra. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.